Venha me beijar Em um doce vampiro Na luz do luar Vem açucar o calor De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo, tão eterno Veneno Que mata a sua sede Que me bebe quente Como um licor Brindando a morte E fazendo amor Meu doce vampiro Na luz do luar Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo, me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Me ferindo, me curando Me ferindo, me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Pra você entrar Beijar minha boca Até me matar De amor Tchau 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 Tchau